Foi no início da tarde da segunda-feira no bairro São Cristóvão O motociclista de 64 anos, que não teve o nome divulgado perdeu o controle ao passar pela rua São Mateus e caiu no rio Ele sofreu ferimentos e foi atendido por uma equipe dos bombeiros Ele acabou fazendo a curva muito fechada e caiu dentro do rio Então a gente teve que deslocar com a ambulância e o caminhão montar um sistema rampante com a escada para retirar a vítima de dentro do rio que estava aí a uns 2,5 metros, 3 metros abaixo do nível da rua Estava consciente, orientado, mas com escoriações e contusões no corpo devido à queda O homem foi encaminhado ao hospital em Francisco Beltrão